Pessoal, começando mais um vídeo para vocês, hoje estamos gravando um caso de família, né? Sandro Silva aqui do caso sobrenatural, é sempre uma satisfação estar com vocês e mais uma investigação, não deixa de ser, né? E a gente está visitando hoje uma família que passa por alguns momentos de acontecimentos sobrenaturais. Isso acontece em várias casas, em vários locais que a gente sabe, né? Relatos de vários inscritos do canal. E a gente fica muito feliz das pessoas estarem abrindo as portas para a gente estar trazendo o relato delas e também a gente tentando ajudar de alguma forma. O Celsinho está na câmera, né? Toma aí, galera. E aqui a gente vai dando sequência, né? Hoje estou aqui com a senhora. Como é o nome, a senhora? Filomena. Filomena. Sim. Dona Filomena, o que a senhora viu nessa casa, assim, que chamou atenção, que a senhora viu que era algo fora do normal? Vem uma luz e acende inteira a sala, assim. E quando não está na sala, está na janela do meu quarto. Caramba. Ela acende, acende, daí ela fica escura, escurinha, escurinha, e daí ela se acende toda de volta. Nossa. E daí vem na janela, assim, vai fazendo aquele vulto, assim, o vulto. E essa noite, essa noite passava inteira a parede, assim. Aquele barulhão, e nós com as luzes todas acesas, já só estava eu e a menina. Mesmo com a luz acesa, essa luz aparece? Não, a luz aparece com a luz apagada, mas o barulhão nós queimos com a luz acesa, que já estava, né? E faz barulho? Faz barulho, dá soco na parede, assim, bem igual que está se esfregando. Caramba. Está no meu quarto, assim, dá um soco que esfrega o corpo, assim, na parede. Mas a senhora, assim, tentou tirar dúvida, tipo, de ver se às vezes é algum animal, algum bicho? Já abri uma janela, várias vezes. Não é? Daí, quando a menina abriu, estava no... na... na... na árvore, aceso. Na árvore, aceso? Uhum. Caraca, mas é uma luz... qual que é a intensidade da cor dela? É branca, amarela? Ela pertence mais para uma clarinha. Clarinha. É, eu acho que com toda a intenção não parece ser algo ruim, né? Será que ela perturba, assim, acontece coisa ruim? Vocês percebam? Comoda bastante, nós dormimos essa noite, nós ficamos, era três e meia, eu queria pular a janela, porque, né? Meu Deus. Eu não estava aguentando, eu disse, vou pular a janela, né? Mas aí, minha menina dizia, eu não pule, não pule, eu vou arrebentar o vidro, mãe. Eu falei, não arrebente, que é pior, né? Por causa dessa luz, que... Não, por causa dos barulhos, né? Ah, das batidas? É. E fica batendo na parede, tipo? Vem se esfregando. Caraca, que eu juro para vocês que eu nunca vi, para quem está assistindo, eu nunca vi relato assim. Deveu uma luz e alguma coisa que fica batendo lá. E o tremo, 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 dá. Desculpa perguntar, quantos anos a senhora tem? 62. Gente, 62 anos, você acha que tem motivo para ela estar mentindo isso? Nenhum, né? No começo, minha menina contava, ela tem várias coisas filmadas que vinham na janela, vinham, vinham. Ela tem essa filmagem? Tem, ela tem essa filmagem, só que ela está dormindo. Ah, de repente, se ela conseguisse passar para nós, seria interessante, né? Ela tem várias coisas filmadas. Isso aqui seria algo, um acontecimento assim, inexplicável, né? Está sentindo alguma coisa? Estranho, cara. Tem alguma coisa nessa casa? Eu vi que você se encolheu aí. Me pegou assim, Sandro. Não sei se foi a cortina aqui, mas sentiu como uma coisa esbarrou, né? Mochila. Me pegou assim, Sandro, duas vezes e saiu andando. Pegou assim, puxando? Aham. Ou só encostou? Não, apertou assim e saiu andando. Caraca. Eu fico sem ação porque eu não tenho como explicar isso. Juro por Deus, porque eu nunca vi alguém relatar assim, uma luz branca e que fizesse mal, que incomodasse. Você já viu isso, Sandro? Não, cara. Para mim é novidade também. Mas e daí? Ela flutua no ar? Essa luz? Não, ela só acende aqui tudo. Tipo, fica tudo claro. Aham. E daí ela? Ela apaga. Mas ela acende viva, está aquilo que está brilhando. Branco. É, ela pertence mais para a clara, para o que eu vi. Como se eu fosse tipo aquela lâmpada lá, mas muito mais clara. É, não é uma lâmpada, né? Porque ela, ela, ela... Ela chega a ser gigante, o tamanho de... Gigante, isso. Caraca, mano. Ô, Celsinho, será que isso também não pode pertencer, tipo, um relato de um ovo, né? Alguma coisa, cara? Pode ser, né? Porque esse acontecimento que ela está falando, eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Eu era muito moleque, né? Imagina eu aí, cara, com 18 anos de idade, 17 anos. Faz tempo, né, Celsinho? Faz aí 17 anos. 18. Faz 18 anos atrás. Eu era a P.A. E eu estava chegando na minha casa, quando na calçada uma luz muito forte e branca, tipo, em cima de mim clareou. Aquela luz branca. E, claro, cara, que eu vi, assim, tipo, tudo no chão. Aí, de repente, quando eu fui lá para cima, tipo, aquilo apagou, assim, eu não vi nada. E é, tipo, um algo muito branco, aquele intenso branco que você vê tudo. Você vê até a falha na calçada, assim. Então, eu acho que esse é um relato mais para, tipo, óvnica. Sei lá. A senhora, tipo, nunca tentou ver, sair na janela, olhar para o céu, ver alguma coisa assim diferente? Ih, não é exato. A gente abre a janela direto e olha. Não tem nada. Não tem nada. E essa luz, tipo, some? Some. Essa luz some. Essa luz some. Caraca, velho. E eu estou vendo que a senhora está bem emocionada. Dá para ver que é algo que assusta a senhora, né? E a senhora pensa assim o quê? Que, tipo, é algo demoníaco? É algo... Ah, sim. Já deu para ver que não era uma pessoa viva. No começo a gente estava em dúvida, né? Até pensava em outra coisa. A senhora achava que era alguém fazendo uma pegadinha. Isso. É. Assustando, né? Mas foi o que deu para ver que não era. Porque, né, minha menina estava vendo há muito tempo já. E a senhora às vezes achou o quê? Que a tua menina estava vendo era alguma coisa assim que ela... Eu pensei às vezes... Que ela estava sonhando. Sim. Certo. Mas ela já dormia aqui esperando. Sim. Aí quando a senhora viu, a senhora pensou, não, isso é de verdade. Ah, eu vi. E assustou, né? Sim. Imagina você olhar algo maluco. Como é que vai acender de noite, isso tudo apagado? Caraca. E isso está acontecendo com qual sequência? É tudo à noite, quase. Agora quase tudo à noite. Até uma noite acendeu, que assim iluminou tudo. Até eu falei para ela se encostar na parede, né? Nossa senhora, cara. E aqui, nós estávamos as duas aqui. Porque eu enfrento junto com ela, por quê? Eu falo uma coisa para a senhora. Eu vou fazer um pedido aqui. Se a senhora autorizar, tudo bem. Se não autorizar, a gente pode ceder uma casa para a senhora, ficar uns três dias. Eu gostaria de viver essa experiência aqui. Eu quero ver com a equipe, com o Celsinho, mas podemos trazer, sei lá, uns... Para mim, pode ser até o Luciano, né? O Luciano. O Luciano é interessante. Porque o Luciano é um cara bem cético, né, cara? É interessante trazer esse tipo de lugar aqui. E a energia que tem aqui, cara. Cara, eu também estou entendendo. Eu sou um susto, cara. Eu não sei se é... Mas eu pensei em pular janela. Eu não sei se a senhora permite um dia a gente fazer isso. Conversa com o restante da família, né? Aham, sim. Daí a gente cede a... Luzia, a gente pode ceder a casa da cidade para eles? Uhum. Lá tem quarto, tem tudo? É que eu queria viver essa experiência, sabia? Hoje até procurei algumas casas. Eu trabalho o dia inteiro, mas fui na imobiliária. Dei perguntando para um e outro, de uma casa para alugar. Porque eu... Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou trabalhar se eu não consigo? Eu tenho medo de deitar. Aí o que eu posso fazer para a senhora é assim, ó. Eu cedo umas três noites para vocês irem lá. Ficar porque eu quero ver esse negócio aqui. E eu quero ver se ele vai fazer isso com a gente aí. Né? Só assim. Sim. Eu tenho... Eu falo para vocês, pessoal. Eu não gosto de ficar me gabando, falando essas coisas. Mas eu tenho sete anos de casa espírita. Então... Eu já passei por muita coisa, cara. E eu... Eu quero desafiar o que está aqui. Quero ver o que está aqui. Né? Luciano era bom vir, né? O Luciano é legal vir. Ele é bem sétil. E tem coragem também, né? Tem coragem. Porque aqui tem que ser corajoso. É verdade. Não adianta nós botar um que vai fazer um escândalo e você ir correndo, né? Certo? Claro, né? Não, olha o nervosismo que ela está aqui, cara. Isso aí não é brincadeira, né? Para quem está assistindo, eu acho que uma senhora dos 62 anos ia ficar inventando uma coisa dessa aqui. Né? É. Tem gente ainda que vai dizer que tá. Porque tem gente aí que tem, né? Não tem noção da vida. Se a senhora aceitar, a gente marca uma data e a gente vê o que é isso. Aham, sim. Tá? Se precisar, eu vou até o fim aqui agora. Digamos assim, se eu fugir do meu controle, eu vou botar uma médium aqui, eu vou trazer gente aqui bem capacitada para encaminhar. Daí depende da senhora autorizar ou não. A gente ajudou uma família, gente, que a mulher tinha um... era praticamente um demônio na casa dela, né? E eu busquei até o último ajuda que eu pude, cara. Fui buscar uma mulher lá em Curitiba para poder ajudar ela. E ajudamos. Ela se deu bem na casa dela, viveu, tá sossegada. Então, eu acho que esse caso aqui também merece, né? Só assim. Vamos ajudar. Eu me prontifico a ajudar vocês até o final. Sim, sim. Até nós tirar esse negócio daí, né? Se não for do meu calibre, eu vou trazer alguém muito mais capacitado para ajudar. Certo? Certo. Porque eu estou vendo que a senhora está até com cada cansaço, né? Não percebeu? Se eu não dormo, quase não... Daí minha menina, ela está dormindo o quê? Ela não dorme? Não dorme na madrugada. É. Isso. Aí... Porque tem que verter por causa disso. Ela tem que ficar aqui hoje. Ela estava com o café separada lá, segurando na posição pronta e eu com o facão, esperando. E estava se esfregando por tudo. Eu juro por Deus, eu nunca vi isso, cara. Eu acho que ele nunca recebeu um relato tão... Tão forte. Tão forte. Porque a gente vê a seriedade deles contando isso, cara. E ela abriu a janela, outro dia jogou para o Adelene, tudo, e a luz da árvore não se mexeu. A senhora tem uma sequência de horário ou não? Nós íamos deitar 11 horas da noite, apagou as luzes. Faz isso. Cara, que incrível. Então, por isso que a senhora falou para mim vir mais tarde, por causa disso. E eu, essa noite, na tarde, pôs a toalha na janela do banheiro. Então, aí, o Sandro ligou o chuveiro. Eu não contei para ela. Ligou o chuveiro. Estava... Ligou sozinho. Eu nem contei para ela que ela estava parada com a fuça. Fiquei bem quietinha, fui mexer no chuveiro, abri a porta e... Que horas que é ele... Quem que tem horário aí? Nossa, cara... Ligou chuveiro. Ela veio correndo e pôs uma toalha na janelinha. Vai ficar até um pouquinho mais tarde? Sim, cara. Para nós ver esse negócio aí. Se nós ver alguma coisa a mais aqui, a gente pode topar esses dias, né? Sim. Eu acho que três dias para eles vai ser ter um alívio, cara. Eles ir lá... Um alívio da arma, né? Para eles dormir, né? Um pouco mais. Sim. E a gente vai até o final aqui. Aí eu vou... O Luciano deve estar assistindo esse vídeo. Luciano, quero você aqui, cara. Mas... Porque nós vamos ter que enfrentar esse negócio, cara. Ali eu ponho uma mantinha na janela, ponho a toalha e... E eu deitei e começa... Começa a acender e a gente acende aqui. Meu Deus, é impressionante isso. Gente, é relato assim que a gente fica abismado. Mas são acontecimentos reais, cara. É família aqui toda, né? Tá tua neta ali também? E a gente... E isso não é diferente. Eu já morei em casa assombrada quando eu era criança. Meus pais não acreditavam. Até o dia que meu pai entrou no banheiro e ele viu um velho de pé. E sumiu na frente dele. Aí ele mudou de casa. Ele viu que o negócio era de verdade. Então, enquanto as pessoas estão contando, muita gente acha que é mentira. A pessoa está tendo uma ilusão. Só que eu nunca vi duas pessoas ter ilusão ao mesmo tempo da mesma coisa. Isso não existe. Se fosse só uma ainda, tudo bem. Né? Sim. Certo? Então, o que fica aí o desafio? Vamos parar o vídeo e vamos esperar um pouco pra ver o que acontece aqui. Pode ser? Aí depois a gente volta na filmagem. Apaga as luzes aqui. Bota a visão noturna. Né? Cara, dá pra fazer muita coisa aqui. Vamos tentar trabalhar isso pra gente ver o que vai acontecer. Certo? Sim. Quero agradecer o relato à senhora. Muito obrigado. Obrigada a você, Sandra. Uma felicidade pra mim. Você tá aqui dando uma força grande pra mim. Ah, com certeza. A gente tá aí pra ajudar. E agora vamos esperar passando aqui as horas só pra gente ir acompanhando o que acontece. Certo? Cara, o cachorro rusgando ali. Cara, não tem pressão. A gente vai avisando. A senhora fica comprando. Não se desespere, né? Não precisa se desesperar. A deusa é muito maior que tudo isso. Nosso pai não é muito maior que isso? Então, nós vamos tirar a guleta. É, não, a senhora não pode se entregar. É isso que ele quer fazer, na verdade. Ele quer deixar a senhora confusa. Sim, ele quer tocar e ou não. É, ele quer tirar a senhora, deixar a senhora confusa. Só pegar lá na... O gato, o gato. O gato vem mais, né? Vem mais, o gato vem. Daí, Sandro, eu fui sair um dia à noite, depois de tudo à noite. Daí, nós quase amanhecemos com a Tati. Daí, a Tati foi dormir. E eu fui sair para ir trabalhar. O gato veio assim, estava para fora, ele veio assim de pé. E segurou o rabo assim para trás e olhou para mim e olhava só para o canto. Daí, eu falei, ia ter que ficar pelo pescoço, vi que não tinha nada. Deitinha, sete minutos, sete minutos. Daí, ele falou, o pescoço veio para dentro e carapiu. Essa casa é de vocês ou é o lugar? Dei. É da senhora. É, hein. Cara, eles querem ser tipo de uma casa aqui. É de eles, velho. Você imagina a situação, cara. E o tanto de orbe que está passando na frente dessa câmera. Você está, está passando? Está passando, acho que passou uns três, quatro orbe já. Fica olhando, já passa de novo. Deite. Essa janela aqui está meio aberta? Pode ver lá, moço. Veja lá, Salsinha. É a que pegou na câmera, não mexeu? Mexeu. Fechou um pouco. Aqui acende tudo essa janela. Aqui que eu bordo, talvez. Estranho. Cara, não é estranho. Isso é sobrenatural, meu amigo. Na câmera vai pegar, ó. Aqui está falando desse, ó. Eu falo uma coisa para você, Salsinha. Você ainda não pegou uma casa pesada. A Tati diz que chacoalha a cortina cinza. Mas sabe o que eu falo para a senhora? A senhora tem que se firme, porque esse negócio ele tenta desgastar vocês, para vocês deixar o que é de vocês aqui. E isso é inaceitável. A pessoa deixar da casa, por causa de um negócio ruim que está aí. Não. Nós vamos arrumar esse negócio. E eu ponho a tranca na porta, eu faço e fica tudo no mesmo jeitinho, como se uma pessoa viva, né? E eu mexendo as coisas, joguei calo ali, tudo, para ver se não tem nada. O que a senhora já usou de situação assim, tipo, rezou ou reza? Eu rezo todo dia. Água benta já usou? Água benta, bela vencita. Sal grosso não joguei. Bela vencita. Bela vencita. São várias tentativas, né, que a senhora fez. Pia, eu fico pensando, porque você morar numa casa, você vê uma situação assombrada, a gente vê, casa e família é uma coisa, mas a família toda noite passar por isso. É complicado, cara. Você vê que o emocional foi abalado totalmente. Eu estava até comentando aqui, eu até perguntei o que era aqui, né, sentindo um frio na barriga aqui, cara, eu percebi que tinha alguém atrás de mim, sabe? Aham. Que vem no canto da janela. E qual que é o quarto de teoria é esse aí, meu? O meu aqui, daqui. E aqui que acontece as coisas? Aí o que vem, ali. A luz vem daqui? Não, vem dessa janela aqui, mas daí vai direto... Da qual janela? Aquela lá? É, mas daí no canto lá começa a se esparrar na parede de jancen. Escutou isso? Eu escutei. O cara, deixa eu fazer assim, ó. O de jancen, o de jancen, o de jancen. Caraca, mano. Viu? Só que eu digo pra você, eu acho que pra gente trabalhar nessa casa, vamos ficar mais umas horas aqui, tenta ficar no escuro nós aqui, deixar eles lá, porque ela tá bem afetada, entendeu? Não adianta a gente botar ela agora, que tá com emocional abalado aqui, porque daí o negócio se aproveita dela. Quero ver se aproveitar de nós aqui. É. Aí você... A gente vai acompanhando aqui, caso a gente consiga marcar pra frente também, de fazer uma noite só e quitar aqui, eu vou meter câmera aqui, nessa casa. Aí a gente vai ver o bicho pegar mesmo, entendeu? Hoje o imético não explicava eu repellado, o medo desfeito